Isso é uma reclamação que a gente percebe, não apenas na fase da campanha. Nós passamos muito tempo, Tony Rodrigues, discutindo fofoca, discutindo futrica. É fulano que vai votar em Beltrano, que vai sair de um partido e tudo. E o Piauí, que é um estado que tem muitas deficiências que precisam ser melhoradas. Nós temos aqui uma necessidade de investimento, de infraestrutura, tanto na região do litoral. Eu estive lá, em Nis Corrêa, a orla lá do Atalé não está feita, na minha região de Picos. O Piauí tem um grande potencial a ser tratado, a ser discutido. E eu acho que o candidato que começar a tratar o Piauí de forma propositiva vai começar a ter vantagem. Nós, do Democrata, estamos coligados com o PSDB, apoiando o ex-prefeito Silvio Mendes, acreditamos no seu potencial e não podemos falar aqui, porque a lei eleitoral não permite, não podemos falar aqui da questão política, não podemos defender ou acusar nenhum candidato. Mas o que o Tony coloca, eu acho que é uma crítica que serve a todos. essa questão de se começar a apresentar os projetos. E é o que eu vou falar do Silvio, que eu convivo mais com ele nas caminhadas. Eu noto a necessidade que nós conversamos de se começar a fazer um programa, uma proposta para o Piauí. O próprio Piauí crescer para a educação, para a saúde, para a segurança, e eu acho que isso é fundamental nesse período de campanha. Ô, deputado, o que a gente tem questionado muito, isso sem colocar nome, não estamos fazendo a propaganda de ninguém, fala-se muito em projetos, fala-se em diagnósticos, tudo bem. Mas como trazer os recursos? O Piauí tem sido um Estado sempre tratado com migalhas. Daqui a pouco não tem mais nem o que vender, né? Não tem mais o que vender. Está vendendo até as suas terras, não se sabe nem para quê. Quer dizer, por que é tão difícil arrancar recursos para investimentos? Para o Piauí. Não é difícil arrancar recursos, né, Pires? Para o Piauí, porque... Para o Piauí, é o que eu estou falando. Outro tempo aí o Ceará trouxe 60 milhões para reformar o porto de Pecém. E nós não conseguimos recostar para fazer o nosso. Nós conseguimos terminar o nosso. Está reformando um porto que não tem 30 anos, o porto de Pecém, não tem 30 anos de construído. Já estão reformando e ampliando. O nosso tem uns 100 anos e nós não conseguimos concluir. Amor de Deus. Difícil arrancar recursos para o Piauí. Onde é que nós podemos ir buscar esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro para a gente... O problema é na oposição, deputado? Como sugere o presidente Lula? Veja, você quer que eu fale a verdade? Pois não. Na minha... Fique à vontade. Nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para isso, né, deputado? Veja só, na verdade o Piauí não tem problema na oposição, porque a maioria dos nossos representantes federais... Exato. Dizem amém ao governo. Até chamei aqui de bancada do amém, mas até me lindrou alguém. Dizem amém ao governo, não tem nenhum que questione, não tem nenhum que reclame, e isso é um fato, né? Inclusive, não quero fazer nenhum autoelogio meu, tenho minhas deficiências também, mas eu seria o único da bancada federal que não estou alinhado 100% com o governo. O governo federal que tem pontos positivos, mas eu estava refletindo um dia, Tony, a Bahia tem lá o polo petroquímico, as indústrias automobilísticas, o Pernambuco foi criado lá, a refinaria para Pernambuco, o governo federal anunciou três refinarias para o Nordeste, programou três refinarias para o Nordeste, uma para São Luís, outra para o Ceará, e outra para o Rio Grande do Norte. Nós ficamos aqui no meio. Piauí, nada. O Piauí, que é o estado que tem um PIB menor, não recebe esses investimentos. Por outro lado, Tony, nós somos o estado que mais recebemos o Bolsa Família em termos proporcionais. Mais de 50% das famílias do Piauí recebem Bolsa Família. Eu não critico Bolsa Família e não tenho quem tenha coragem de criticar Bolsa Família, porque esse é o projeto político mais forte. Desculpe aqui. Agora, o que acontece? Quando nós vamos reivindicar alguma coisa, aí é como se você tem três filhos, Tony, e tem aquele mais exigente, mais pidão, que dá mais trabalho, e o outro que se conforma com menos, que acaba o que se conforma com menos, ficando... Podia mandar... A minha observação é a seguinte. Podia mandar o Bolsa Família, mas também podia mandar a refinaria, um polo petroquímico, podia mandar condições para instalar aqui um parque automobilístico, quer dizer, podia mandar também, junto com a Bolsa Família. Nós temos essa dificuldade. Nenhum lugar do mundo cresce por si só. A história do Brasil, ela foi feita com investimentos que foram feitos principalmente na região sudeste, que foi lá São Paulo, que foi o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que é um estado privilegiado. Então, realmente, há essa dificuldade, essa deficiência. Nós temos que começar a exigir mais, senão vamos ficar sendo sempre o estado que está lá na derradeira em todos os índices nacionais. Me permita só concluir o meu raciocínio. O Piauí, com a sua bancada do Amém, se contenta em ser a república da boquinha, Pires.